A definição da posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, é um dos temas do podcast Supremo na Semana. O episódio está disponível nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. Na semana passada, Cristiano Zanin foi recebido pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e definiu o dia 3 de agosto como data da posse. O advogado foi aprovado em sabatina no Senado Federal, depois de ser indicado pela presidência da República à vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. O jornalista da Secretaria de Comunicação do STF, Mauro Borlamac, contou um pouco dos bastidores desse primeiro encontro. Após encontrar com a ministra, ele encontrou com os demais ministros também. Alguns ministros já foram lá falar com ele, inclusive colocaram uma nota na página do Supremo, fazendo menção, homenageando, celebrando a chegada dele à corte. Então, ele encontrou com os demais ministros e, na sequência, foi se encontrar com a cúpula da administração aqui do Supremo para ver como é que vai ser a questão de gabinete, o pessoal, enfim, como é que funciona tudo isso. E aí, no dia 3, então, retornando do recesso logo no começo, na quinta-feira, né? Dia 3 é uma quinta-feira e, então, a cerimônia de posse do próximo ministro. Outro destaque do podcast é o voto do ministro Luiz Fux, relator de quatro ações sobre a criação e implementação do juiz das garantias. O ministro vai continuar a leitura do voto nesta quarta-feira, mas já adiantou que considera inconstitucional a imposição aos estados de implementar as novas regras sem observar as necessidades locais. O programa também trata da decisão que validou a lei do Piauí, que, para assegurar acessibilidade aos deficientes visuais, exige que as roupas tenham etiquetas em braile. Obrigado. Obrigado.